Vai, isso, olha pra mim, escaneia bem, roda bem, vira direto, isso, vai, isso, oi, porra! Desce, desce, vai, pegou, sai, sai, virou, isso, oi, sai, sai, junta as cordas, ah, burro, isso aí, galera, tô aqui com a Nath, atleta do UFC, a gente tá fazendo trabalho de striker, voltado pra o MMA, ela não é minha atleta, a gente tá aqui na King Thai, no encontro patrocinado pela Máximo, então a gente tá podendo compartilhar aqui conhecimento, e esse vídeo que eu vou, que a gente vai passar aqui pra vocês hoje, é isso, é uma saída, olha lá, ela não vai, ela não vai bloquear, e também ela não vai tomar o chute todo, por quê? Porque na hora que eu vou chutar lá na perna dela, ela vai, ela vai adiantar, então a ideia é que esse direto dela, chegue um pouquinho antes da minha perna chegar lá, né, então ó, eu vou, tomo direto, tomo cruzado, né, vamos supor que seja isso aqui, Nath, eu vou fazer com a guarda em cima, tá, olha lá, pode mandar, pum, pum, aí eu tomei o golpe, vou entrar, quando eu for entrar na perna dela, pum, 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 eu já tomo o chutão lá, tá, e depois a gente faz a variação na joelhada, beleza? Então ó, entrei lá, pum, 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 entrei, de novo, faz a minha guarda, ah, pum, pum, entrei, pum, pra pegar na cabeça, na hora que eu estiver tentando pegar a perna dela lá, ou seja, a gente sabe que tem cara que toma o golpe e tenta aproximar, é nessa hora que ela vai entrar, então a gente faz no drill mesmo, um trabalho mais voltado para o kick, para o kickboxing, vamos lá, vai, isso aí, olha lá, o chutão pega na cabeça, filho, aqui, ela escaneia, finta, a gente sai, isso, ó, joguinho de MMA mesmo, ah, isso, agora eu vou, hein, se liga, isso, boa, e ela já sai da frente, não para, né, velho, vamos lá, e ela já sai da frente, de novo, ah, 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 de novo, ah, 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 aí eu vou, ela sai de novo, sacou? Porque ela não pode deixar o colar nela, senão, é, naturalmente um striker contra um wrestler, né, contra um grappler, variação, variação, agora, a gente vai fazer a variação com joelhada, ou seja, a mesma coisa, mandei, tomei, na hora que eu for, ela só vai atrasar e mandar, só que tu não pode ficar no mesmo lugar, tá, ó, tu entrou e sai, tem que ser bem ligeirinho, bem rapidinho mesmo, tá, vamos variar, tá, joelho agora, vai, 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 sai, 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 não pega, jogo de striker, a gente tem que sempre variar, se ela luta MMA, ela vai lutar, ela vai treinar as especificidades, Mas sempre vai ter o momento De misturar tudo E agora a gente fez esse trabalhinho de Grappler contra Striker E a gente tá aqui nesse encontro Proporcionado pela Massimo Tem o linkzinho Aqui embaixo na descrição Massimo.com.br Cuponte grão, você tem Isso aí, cuponte grão galera Valeu mesmo Nath